Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Cris Rezende e você está no canal Games. No recadinho de hoje eu trago para vocês o jogo BioLab Wars. É um jogo no estilo do Contra, você tem um side-scrolling com mais tiro e plataforma. O jogo foi lançado pela Second Boss e chegou no mercado em agosto de 2019. Ele saiu para Nintendo Switch e PC. Agora sem mais elongas, bora para o Gameplay. Opa, ó. Dá para ouvir aí? Musiquinha? Ó. BioLab Wars, cara. Aí ó, como jogar, como jogar, como jogar. O Options aqui não tem nada. Vou fazer um como jogar aqui, tá? Aí você escolhe aqui se é que é o controle normal ou o retrô. Eu quero o retrô. O retrô é tiro à esquerda e à direita o pulo, né? Aí você bota aqui, ó, rapidinho. Aí ó, pulou. Deu tiro. E a granada que eu vou ganhar depois. Aí ele fala lá. Aí quando você para aqui, ó, ele fala, ó. Vai lá, aprende a pular. Sacou? Aí você vai, ó. Uh! Beleza? Aí aqui, ó. Xixe. Ah. Aprender a andar na... Na cordinha. Passa, negão. Passa, Laurinha. Quero ver você passar por debaixo da cordinha. Agora eu tenho tiro aqui. Vou matar esse verme gigante. Seus vermes! Vamos na granadona. Uh! Já era. Esse aqui, galera, já é um jogo pixelado, né? Um jogo aí. Ó, essa musiquinha é fera. Essa musiquinha é fera. Ó! Eu posso ir com o cachorro, o ciborgue aqui, o cachorro deles. Com a beca e com o fin. Né? Claro que eu vou com a beca. Adoro. Né? E com mulheres, né? Adoro. Então, aqui que eu vou com o Marmancha. Eu posso ir com uma mulher linda, maravilhosa. Ah lá, olha que chique. A segurança é que é coisa desse. Ah! Eu sou demais! Empoderada! Hã? Que coisa, hein? Vamos embora. Ó, isso aqui é um contra. Né? É a mesma pegadinha assim. Num contra. Da vida. Joguinho aí, bem 8 bits, né? Aqui é o gráfico de 8 bits. Gráfico do Nintendinho aqui. Inclusive, é do Nintendinho mesmo. Ele não tem aquela coloração que a gente conhece, por exemplo, do Master System, não. Ó. Ó, essa musiquinha é chique demais, ó. Olha. Olha. Olha que jogo massa. Ó a musiquinha. Isso aqui é boa, hein? Ó isso. Olha o capricho dos caras na música, ué. Isso é chique demais. Opa, parou. E aí eu vou ganhando tiro, né? Tiro duplo. Tiro sei lá o que. Esse aqui é o triplo, ó. É só pular e dar tiro, galera. E eu tenho também a granada. São os três botões. Fliperama total isso aqui. Ó. Aí, ó. Ganhei a granada. Que é raiz, meu amigo. Tem um lifezinho ali, mas caiu, já era. Opa. O problema é que o tiro deles pode te empurrar. Aí você voa pra trás. Aí já era. Perde vida mesmo. Eu já cheguei no final, claro. Opa. Só tem um problema nesse jogo aqui, que ele não é raiz. Ele não tem nível de dificuldade. Devia ter um rádio, super rádio aí. É só ter tranquilidade que vai. Ó. Ó. Doi demais. Adorei a musiquinha. Nossa, essa musiquinha. Se fosse na época, ia bater pau a pau com... Ó. Com Black Belt. Mas não é da época. Mais um joguinho aí. Do desafio do Nintendo Switch. Opa. A mãe alien aqui, ó. Vou ficar aqui que eu já pego a cabeça dela junto com o bicho. Aqui, ó. Ah lá, ó. Aí, ó. Aí tá moleza. Com esse tiro meu aqui, tá moleza. Essa aí não anda nem nada. Essa aí é só pra te dar uma colher de chá. Os outros chefes já não são tão facinhos. Opa. Deve destruir. Pronto. E aí, saudado chinome, hein? Na lancha. Não era lancha, né? Era um negócio mais... Era tipo uma lancha. Um jet ski, né? Bora. Jogar essa fase aqui, tá, galera? Até o chefão, assim, só pra vocês verem um pouquinho da variedade que tem no jogo. O jogo aí de pegada retrô, feito por uma produtora independente. O famoso jogo indie. Paguei preço bom demais. Joguei. Até o final, é claro. Se você morre, dá game over, né? Assim, você tem duas idas, né? Mas, assim, se der game over, você pode jogar da onde você parou. É igual o War Type também, que é um jogo raizão aí. Ele no relançamento é assim, porque senão o nego desmotiva, né? Porque você tinha que decorar o jogo todo pra poder chegar no final. É o gráfico retrô ou uma visão Nutella da vida? Aí é como se fosse uma segunda parte do mesmo stage. Pra não perder aqui o... Até acho que o jogo é um pouco curto, tá, galera? Então, realmente, é um joguinho aí. Pra você pagar na promo. Ó, lá no fundo, lá no fundo. Isso é muito shinobi, galera. Isso é muito shinobi, véi. Ó, isso é muito shinobi. Eu tô falando do Revenge of Shinobi, né? É o 3. Ó, lá, ó. Eles vão lá no fundo e aparecem aqui. Para. Para que você não lembra disso. É morri de emoção. Aquilo ali é muito shinobi, cara. Os caras aí aparecendo. Ó. Vai, vai. Aí, ó. Pula, né? Pula, né? Pular é bom de vez em quando. Aí. Acaba com o cara. Acaba com o cara. Ah. Não consegui pular. Está... Oba! Ganhei um... Medicino. Vai, vamos lá. Vamos lá pegar os caras. Vamos. Já derruba tudo. Já derruba tudo. Derruba tudo. Derruba tudo. Tudo, 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 tudo. Isso. Bota todo mundo para o chão. E esse meu life aqui está ruim. Esse meu life está bom, não. Isso. Estou vendo vocês. Estou vendo vocês. Dá a volta aí. Dá a volta aí. Chega aí. Chega aí. Troca um lero. Opa. Isso. Eu que não estou esperto aí, ó. Vai se lascar. Vai se lascar. Pronto. Pronto. Estamos chegando. Estamos chegando. Isso. Armado até os dentes agora. Ganhei tudo que eu podia. Olha, eu tenho 10 granadas. Agora ninguém me segura. E o tiro também. Ah, os tiros eles são... Todos os tiros de upgrade eles são contados. Olha lá, ó. Você gasta, meu amigo. É munição finita. Tá bom? Vai, 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 vai. Tchau. Vai, 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 vai. Ó, vamos dar um granadão aqui. Isso. Vamos adiantar o meu lado. Vamos adiantar o meu lado. Nossa, quase. Fio demais de ficar olhando pra esse tanto de coisa. Pelo amor de Deus. Pula, 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 pula. Isso. Isso. Atira, 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 atira. Isso. Isso. Não dá barato não. Esse tiro de feijão seu aí tá com nada não. Ah! Ó, pulei. Eita. Chega no chefão com mais ou menos, né? Não sei se eu vou ter um lifezinho aí. Solta um lifezinho aí pra nós, mercado. Cadê o mercadinho? Solta aí, mano. Nossa. Aqui é assim, ó. E aí, meu amigo, tem que ficar esperto aqui no tiro. Ah! Coisa que eu não fiz. São três ciclos de tiro. Não vou ganhar não. Isso. Toma, toma, toma. Granada, granada, granada. Isso. Hã? Pô? Arranquei legal. Atira pra nós. Isso. Aí. Mais um. Ó, pulei errado. Mas tá bom, tá bom. Tá unindo, tá unindo. Quem sabe? Vai dar não. Vai ter que ter mais um ciclo. Eu não sei se eu vou aguentar. Ah! Consegui. Ah! Agora já era pra ele. Já era, já era. Não foi apertar a granada. Não tinha granada. Rapto, rapto. Antes dele atirar. Agora! Ai! Ó, dei sorte. Dei sorte. Pronto. Isso aí. Beleza? Vou mostrar pra vocês aqui rapidinho. As fases. Ó, menino. Ó, até passei aqui o... O High Score. Vamos sair. Ó. As musiquinhas fera. Esse aqui já tem uma plataforma. Já tem o seu amiguinho ali, ó. Diretamente Hero do Atari. No formato de bicho. Aí, ó. Tá vendo? Já aqui já é outra pegada, ó. Aí já tem muito mais coisa. Bom. Vai, caramba. Eita. Tipo Dade. Pronto, 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 pronto. Ah, isso é chique, hein, velho. Gostei. Os caras capricharam as musiquinhas. Dá pra ter palma pros caras. Aí, ó. São sete stages. Tá bom? E aí, tem níveis de dificuldade diferentes, plataformas diferentes, etc. Tá? Esse aí é o BioLab Wars, né? Espero aí que você tenha curtido o jogo. Se for o seu estilo, beleza. Se não for, já passa longe logo, né? Explicadinho serve pra isso. Bem, pessoal. Então é isso. Espero que o Explicadinho de hoje tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre o jogo BioLab Wars. Se você gostou do vídeo, dá o seu like. Se você ainda não conhece o canal, se inscreve. Ative as notificações. Eu vou ficando por aqui. Agradeço imensamente pela sua audiência. E até a próxima. Fui! 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 Fui!